Sem dúvida, o 16º BPM está de parabéns, mas como eu disse em meu discurso, um batalhão sozinho não é nada. Nós precisamos da participação da comunidade e nós sempre tivemos uma participação muito positiva. Os bons segmentos da sociedade, a igreja, a população, a ordem maçônica, todas as organizações se somam para que nós possamos fazer uma polícia de uma eficácia maior. E isso também enfatizando os próprios meios de comunicação, que sempre mostram o bom trabalho da Polícia Militar. Então, quando está harmonizado a população e o servidor público na forma de policial militar, nós temos uma eficácia maior em nosso trabalho. São 27 anos de, é claro, algumas dificuldades, mas a maioria delas de vitórias. 27 anos e nós esperamos que repita por mais 100 anos essa data. 27 anos e o senhor fez seu legado aqui, fez um bom trabalho. E o 16º a gente trabalha em parceria, em trabalho social, com certeza 20 anos de história e conquista aqui na região de Guarapava, que é o 16º BPM. Sem dúvida, você resumiu bem, mas como eu enfatizei agora, falando de um profissional para outro, a imprensa, a mídia, tem uma característica muito importante. Porque a despeito de outros locais, a mídia produzida em Guarapava enfatiza o bom trabalho, mostra o bom trabalho e fortalece os vínculos entre a organização policial militar e a comunidade. Então, o compromisso da polícia militar é servir, proteger, atender os cidadãos paranaenses, atender a família de Guarapava da melhor maneira possível. Problemas, eles sempre existirão, mas o que é necessário é um diálogo franco e uma participação da comunidade dentro do quartel, como o que está acontecendo agora. O sexto batalhão, dentre eles o coronel Péricles, que hoje é coronel de último posto, comanda todo o regional de Curitiba, que estará presidindo a formatura. Então, é motivo de grande satisfação para todos nós, oficiais e praças do 16º. Em um momento ímpar como esse, nós temos oficiais de gabarito, oficiais que passaram por aqui, que hoje gerenciam e coordenam todas as ações realizadas a nível de polícia militar do estado do Paraná. E durante a semana também, vocês realizaram diversos eventos aqui para comemorar esses 27 anos? Sim, ontem nós tivemos um torneio de futebol com a tropa, as companhias destacadas. Hoje nós estamos tendo aqui a formatura e à tarde nós teremos a distribuição dos alimentos arrecadados na campanha da Gincana, a escola de soldado, onde nós arrecadamos 6 mil quilos de alimentos e mais 1.500 unidades de materiais de limpeza e gênero pessoal. Então, isso é algo muito importante, né? É o 16º não apenas trazendo essa comemoração para nós, mas também ajudando ao próximo, né? Esses materiais serão destinados hoje à tarde para quatro instituições e com certeza darão alento aí àquelas pessoas que necessitam. Capitão Cubas, e qual foi o pilotão vencedor aí da Gincana? Nós tivemos o segundo pilotão vencedor, né? Coordenado pelo Sargento Lopes, que arrecadou só o pilotão 3.900 quilos de alimento. E o pilotão, como prêmio, recebe o jantar e também uma semana de folga. Sim, sim. Eles vão ter uma folga nas escadas de serviço e, consequentemente, um jantar oferecido pela Sociedade Rural, que é nosso parceiro também nessa situação. Sociedade Rural vai estar oferecendo esse jantar para a equipe campeã e com certeza valoriza. Não apenas a ação filantrópica realizada, mas a toda a instituição, ao 16º Batalhão de Polícia Militar. O que representa para o Capitão Cubas, que há 20 anos está na instituição aqui em Guaraguava, esses 27 anos de instalação ao batalhão? Eu posso falar, né, Tunico, que eu já faço parte da história do 16º Batalhão. Então, para mim, hoje ainda, sendo agraciado com o comando da tropa nessa formatura, e eu tenho medo até de me emocionar hoje, porque, para mim, é muita satisfação mesmo. Uma vez, Cubas, e parabenizando vocês, estão parabenizando os oficiais, praças, soldados aí da nossa Polícia Militar? Com certeza, né? Aqui nós temos tanto oficiais como praças de extremo gabarito, que realizam um trabalho brilhante em prol da comunidade e, quiçá, permaneça sempre assim aí, por mais 27, 37, 47 anos, o 16º Batalhão fazendo a diferença na segurança pública de Guaraguava e região. Uma data especial em que a gente comemora 27 anos de criação do 16º Batalhão. É um momento de nós refletirmos sobre o nosso passado, de homenagearmos os nossos ex-comandantes que deixaram toda essa estrutura que a Polícia Militar tem aqui em Guaraguava, mas também de enaltecer os nossos graduados. Nós tivemos a satisfação de ter seis sargentos promovidos pelo nosso Comando-Geral da Polícia Militar. Momento em que entregamos as divisas aos promovidos. Também reconhecimento à família do sargento Maceno, que faleceu de câncer. Um sargento que deixou um legado muito grande de exemplo, dedicação e trabalho pra toda a nossa tropa. E também de enaltecer os nossos amigos do 16º da Polícia Militar, que diuturnamente vêm ombreando conosco, nos ajudando a manter toda essa estrutura de funcionamento pra que a gente possa proporcionar a segurança que Guarapuava e toda a região precisem e merecem. Comandante, apesar, é claro, das dificuldades que passamos em todo o nosso Paraná, Guarapuava se destaca ainda com ótimos resultados. Olha, a gente vai apresentar ainda esta semana, possivelmente, alguns dados estatísticos referentes aos primeiros seis meses que eu completo à frente desta unidade, junto a esta equipe que somam conosco a todas as noites e dias em toda a nossa região. São dados extremamente positivos em termos de operações realizadas, em números de prisões, apreensões de menores, drogas apreendidas, armas. Então, a gente vai trazer esses números ainda esta semana para compartilhar com toda a imprensa, com toda a comunidade e toda a sociedade de Guarapuava. Muito bem, obrigado pela participação e parabéns pelos 27 anos e pelo trabalho que está sendo feito à frente do décimo sexto. Obrigado e, inclusive, deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês da imprensa que têm somado conosco e levado as informações da nossa segurança pública, da nossa Polícia Militar, a toda a nossa cidade. Com certeza, eu que agradeço a vocês da imprensa, né, TVU Maitá, da Rádio, enfim, o Jonei Farias, que sempre transmite as notícias de Pitanga para vocês. E é um orgulho para a Polícia Militar ter sempre a imprensa parceiro, divulgando os trabalhos positivos da Polícia Militar. E nessa ocasião especial não é diferente, vocês aí prestigiando junto com todo o efetivo da Polícia Militar, a entrega das promoções para os sargentos, em homenagem ao nosso falecido, o Sargento Maceno. Então, dizer que a Polícia Militar sempre está aí à disposição da imprensa para qualquer esclarecimento, qualquer notícia que seja interessante a divulgação e o conhecimento da população. E estamos aí, sempre à disposição de vocês. Muito bem, Sargento, a gente acompanha os resultados positivos que estão vindo. Broncas, podemos dizer assim, que pesadas. Tráfico de drogas, veículos recuperados, homicídios, situações que vêm de Pitanga e a Polícia Militar ali, marcando presença e trazendo esse resultado positivo para toda essa cidade de Pitanga, que nos acompanha, inclusive. Realmente, a gente, na terceira companhia, que é comandada pelo capitão Maurício, na qual eu pertenço a essa companhia já há quase 17 anos, e à frente do comando da Rotam e também da P2, da companhia, o serviço reservado, a gente tem procurado sempre manter uma postura firme contra a marginalidade. Em especial, digo a vocês, com relação ao tráfico de drogas, a quadrilhas, organizações criminosas que atuam em arrombamentos de caixa eletrônicos. E durante todos esses anos que a gente vem desempenhando esse trabalho, a gente tem combatido com firmeza e com vários resultados positivos. nas prisões de traficantes, integrantes de quadrilhas de caixas eletrônicos. Enfim, os resultados, vocês têm conhecimento, através da imprensa local de Pitanga, é o que sempre a gente trabalha realmente firme, em prol da comunidade, a qual confia na Polícia Militar, e a gente quer isso mesmo, a relação de transparência entre polícia e comunidade. Com isso, quem ganha é a sociedade de bem, e quem perde é a criminalidade e o que deve ser. Obrigado.